Esse chazinho milagroso me ajudou muitíssimo a melhorar o meu calor e frio na menopausa Eu sou a Nete Moraes, bem-vindo a Coisa Para Nós 50 Fantástica! Quero compartir com vocês, mulheres, a minha experiência, o que eu passei no meu período de menopausa Sintomas, gente, sintomas de calor e frio Não fica com medo porque todos nós mulheres, quem ainda não passou depois do seu 45 Pode ser que pode ainda passar Então fica ligado nesse vídeo que eu vou contar pra vocês a minha experiência E o que me ajudou muitíssimo a sanar esse momento de calor e frio Você sabe que depois de 45 anos, gente, esse sintoma, pode aparecer no muitíssimo de nós mulheres Porque vocês sabem que nosso estrógeno vai baixando e pode aparecer muitos sintomas como depressão, ansiedade, calor e frio, sufoco Gente, mas todo recurso sempre há aí Sempre com a nossa medicina natural Há muitos tipos de medicina, mas eu sempre adoto, como a minha médica me disse Primeiramente, gente, os nossos chazinhos e nossas medicinas naturais Esse sintoma de calor e frio passou comigo há mais ou menos 4 ou 5 anos, gente Foi de noite, eu estava dormindo, não? E de repente eu levantei toda molhada, quer dizer, minha temperatura baixou Porque do estrógeno que estava abaixando também Eu fiquei toda molhada, levantei assustada Falei, gente, aqui fazia tanto frio aqui na Espanha E eu pensava, por que eu estou molhada desse jeito? Mas não sabia que esse aí era um dos primeiros sintomas da menopáusia Outro dia eu fui na minha médica Minha médica me explicou que eu já estava na menopáusia Então por isso que dava aquele tipo de sintoma, gente Mas não, muitos métodos, aí hormonas, aí medicina naturais Você que é uma pessoa que tem um estilo de vida muito saudável Pode adotar por... E a primeira dica que a minha médica me deu, gente Ela me deu foi este aqui, gente Ai, Sálvia, esse chazinho aqui me ajudou Porque Sálvia tem muito benefício Além dele ser anti-inflamatório, gente Te ajuda a relaxar, te ajuda a dormir E te ajuda muitíssimo a quitar esse calor que você tem De noite ou de dia Esse sufoco que você tem de repente Porque está aquele calor que dá vontade de tirar a roupa Esse chazinho de Sálvia Eu compro aqui de botezinho Esquento a água e coloco aqui meu chazinho Que eu tenho, que eu tomo todo dia A única coisa que vocês podem fazer também é eu mesmo É só comprar, eu compro de caixinha Mas também, gente, também ai de plantas naturais Que você pode estar comprando É um chazinho que você pode tomar de manhã, de tarde e de noite Antes de dormir Que eu estou segura que vai te ajudar muitíssimo, gente Nesse sufoco de calor e frio Que é sintoma da menopausa Que eu já passei E que você também, se já tem mais de 45 anos Tranquila, não ria que você ainda pode passar esse sintoma E outra coisa que não pode faltar na nossa alimentação, gente É nosso leite Leite de soja Para nós mulheres que estamos na menopausa É muito importante na nossa alimentação, gente Olha aqui a minha caixinha Nunca falta na minha geladeira O meu leite de soja A atividade física, gente Se sair para caminhar pelo menos uma hora Uma hora, uma hora no dia É muito importante também Principalmente antes do dormir Para aliviar, para eliminar Para relaxar o seu corpo É muito importante também E a água, líquido Pelo menos dois litros de água no dia Para nós mulheres que estamos na menopausa É muito importante poder mijar Poder tirar esse excesso de líquido do nosso corpo, gente Aquele sufoco que te pega de dia Ali você na fila do banco Para pagar alguma coisa Que começa aquela onda de calor e do sufoco Gente, o seu abanico Você nunca deve deixar faltar um abanico, gente Para aquele momento de sufoco Para você pelo menos poder respirar aliviado, gente Um abanico também No bolso de vocês Para nós mulheres cinquentásticas Que já estamos na menopausa E por último Essa folha milagrosa, gente A folha de amora Essa folha de amora Aqui tem também, gente O meu chazinho milagroso Folha de amora, gente Aqui que tem isoflavona Que ajuda muitíssimo A eliminar essa temperatura nossa No momento que lhe dá Você pode fazer um chazinho Para tomar o dia todo Igual a sálvia Você pode estar tomando, gente Ai Você pode estar tomando de manhã De tarde e de noite também Antes de dormir Esse chá de amora, gente Tem muito benefício Ele é anti-inflamatório Ele é bom para diarreia Ele é bom também Ele é bom também Para problemas de estômago É um santo remédio O chá de amora Eu tenho aqui Que tem um pé Aqui perto de casa Que eu vou longe Para pegar Olha aqui Eu tenho já aqui Que eu faço Eu lavo bem lavado Essa folha de amora Depois eu corto tudo Ele em pedacinho E guardo numa sacola E vou fazendo chá E vou fazendo chá Para me tomar Eu não deixo de ter Na minha Na minha Aqui na minha geladeira Meu chazinho de amora Que me ajuda muitíssimo A relaxar E aqui está Aqui estou muitíssimo Que está Aquela ansiedade Que você tem Gente Aqui fico com o meu Dois chás Chá de sálvia Que você Chá de sálvia Que é aqui da Espanha Eu compro de pacotinho Eu compro de pacotinho Que vocês podem estar Comprando Chá de amora Eu tenho Que eu pego Aqui tem um pé de amora Amora negra Aqui do lado de casa Eu vou lá Pego guarda Aqui estou Em uma plantação De amora Natural Que não Simplesmente Isso aqui ajuda Não te faz nenhum mal Você tomar seu chazinho Natural E todo dia Gente Meu leite de soja De manhã Gente Aqui eu quero Se você gostou Desse vídeo Não deixe de dar O seu joinha Compartir com seus amigos Também Que esse vídeo Pode estar ajudando Muita gente Gente Que são dicas Na